E aí galera, meu nome é Anderson Rorita e eu sou desenvolvedor de jogos, o link dos meus jogos está na descrição deste vídeo. Agora eu vou falar sobre a nova atualização do jogo Moto Acelerador 3, com duas novas motos. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Com lançamentos de jogos, atualizações, tutoriais e presentes que eu distribuo gratuitamente aqui no canal NetJogosOnline do YouTube. Para quem ainda não conhece esse jogo, é muito fácil de encontrar ele na Google Play Store. É a terceira versão do jogo de acelerar motos, o nome do jogo é Moto Acelerador 3. É só buscar lá na Google Play Store, esse jogo é exclusivo para Android. Você busca lá e você pode instalar ou atualizar, caso você já tenha o jogo instalado no seu aparelho. Um detalhe importante, às vezes as pessoas não conseguem atualizar o jogo na hora que eu publico o vídeo, porque demora um pouquinho. Quando eu publico o vídeo, é no mesmo dia que saiu a atualização. No seu aparelho, às vezes pode demorar um pouco, algumas horas para que apareça atualizado, mas depois de um tempo atualize. Vou mostrar aqui as novas motos. Ah, vou mostrar as outras motos também, para quem ainda não conhece o jogo. Vou passar aqui rapidão por todas as motos. Bem, nessa primeira tela, temos aqui a primeira moto 125, que é a B125, a segunda moto 160, que é a Start 160. Temos aqui a XJ6 Turbo, inspirada na moto do Renato Garcia, de 600 cilindradas. Aqui em 660 seria a XT660. A 750 seria a Suzuki GSX, essa daqui é a versão naked da GSX, da Suzuki. Nós temos aqui a 883, que é uma Harley Davidson. Nós temos a de mil cilindradas, que seria uma Africa Twin, da Honda. Temos uma moto retrô, uma moto antiga, dos anos 70 e 80. A famosa 7GALO, 750, 750 FCBX. Temos aqui na segunda tela, 250 cilindradas, que seria a Phaser 250. Nós temos aqui a CRF 230 cilindradas da Honda. Nós temos uma da Kawasaki, essa verde, de 300 cilindradas, e a Ninjinha 300. Nós temos outras de 300 cilindradas aqui, que é a XRE. Nós temos a outra, que é de 600 cilindradas, a famosa Hornet. Essa daqui é dos últimos modelos que saíram, né? Para quem não sabe, a Hornet já saíram até há algum tempo. Nós temos aqui a 6, 7, 5 cilindradas, que seria a Triumph Daytona 675. Nós temos outra de mil cilindradas, que seria a... Essa aqui é a CBR 1000RR, da Honda. Nós temos a próxima, que é de 1250 cilindradas, que é a Bandit, da Suzuki. Nós temos aqui uma 125, que é a FAN. Nós temos uma 110, que é a Pop 110i. Essa próxima, de 250 cilindradas, é a Twister, modelo antigo. Nós temos uma 600 cilindradas, que seria a CBR 600RR. É uma moto carenada. Essa próxima, de 800 cilindradas, seria a... BMW F800GS, aqui ela está com escape original. Temos uma de mil cilindradas, que é a CB1000R. Aqui ela está com escape esportivo, diretão. Nós temos aqui uma de 800 cilindradas, que é a Tiger 800. Aqui ela está com escape original. Uma de 1200 é a R1200GS, com escape original também. Na próxima tela, nós temos uma 160 cilindradas, que seria a BROS. 300 cilindradas, seria a CB300R. 650 cilindradas, daqui é a CB650F, da Honda. Nós temos a próxima, que é 800 cilindradas, que é a F800R. Essa verde é uma da Kawasaki Z1000. Nós temos a próxima de mil cilindradas também, que seria a Honda CBX. Ou CBX1000, ou então CBX1050. Cada um chama de um nome aí, mas enfim, é essa moto aí. É uma moto antiga também. Nós temos uma 1200, que aqui seria a R1200. Aqui ela está só o cano. Nós temos uma outra 1200, que seria a Tiger 1200. Aqui ela está só o cano também. Nós temos uma Titan, modelo 2022. Novinha essa dourada aqui, 160 cilindradas. A próxima de 300 seria a MT03. Das novas também. Essa nova que entrou, a nova moto que entrou, nessa última atualização, de 310 cilindradas, que é a BMW G310. E temos também a próxima, que é a Hornet, da carburada, de 600 cilindradas. Essa outra moto que entrou, de 700 cilindradas, é a nova, hein? Que entrou nessa última atualização. É a MT07. Aqui ela está com o cápsul cano. E temos finalmente uma de 800 cilindradas, que essa é a BMW F800GS. Aqui ela está só o cano. Eu vou mostrar os roncos das motos novas que entraram. A primeira é essa daqui, a 310 cilindradas. Seria da BMW. Vamos lá. E temos também a MT07. Essa daqui, se eu não estou enganado, são dois cilindros. A MT09 são três. Essa daqui, dois cilindros. 700 cilindradas. Lembrando que a MT07 não é exatamente 100 cilindrados. A gente faz arredondando esse número. Dá para dar um pipoco, né? Você aperta aqui na mão, vai acelerando. E você aperta nessa estrelinha amarela, que é um foguinho, que é um pipoco. É isso, galera. Eu espero que tenham gostado. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.